E aí, pessoal? Eu vou falar aqui do filme The Ground, que eu não gostei tanto assim, ele é um filme de 2020 que conta a história lá daquela maldição do grito, né? Famosa maldição, que tem aí uns três filmes, e não sei, eu esperava um pouco mais, sabe? Eu achei que seria um filme de terror, me falaram que é muito, muito assustador, mas eu não consigo achar nenhum filme traumatizante depois do Invocação do Mal e do Sobrenatural. Então, eu tô com alguma dificuldade de realmente ficar com medo, porque eu achei um pouco fantasioso aqueles monstros ali que aparecem e tal, não achei uma coisa que realmente, nossa, sabe? Então, a gente tem ali uma mulher que recém perdeu o marido pro câncer, e ela cuida do filhinho dela, e ela é policial. Então, ela acaba entrando numa casa que é onde tem essa maldição, né? E aí, ela acaba pegando aquela maldição ali, e vai ter que marcar com as consequências. Mas é isso, assim, é só isso o filme, sabe? É um meio clichê, assim, é bom, mas também não é nada demais.